Nesse vídeo irei te mostrar como fazer empréstimo pessoal utilizando seu limite de crédito do mercado pago. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo tutorial aqui do nosso canal. E nesse vídeo, como falei no início, irei te mostrar como fazer o empréstimo aí do seu limite do mercado crédito de uma forma bem simples e rápida, ok pessoal? E se gostar desse vídeo, já deixe seu like aqui abaixo, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. Bom pessoal, o primeiro passo é você estar alugando aí no aplicativo do mercado pago. Em seguida eu vou estar conferindo aqui o meu saldo disponível, vocês podem ver aqui. O outro passo é você vir aqui nessa quarta opção, mercado crédito, você vai dar um toque. Em seguida vai abrir para você aqui essa aba, a aba do mercado crédito, com o seu limite aí disponível. Pessoal, lembrando que esse limite aí do mercado crédito, vocês podem estar fazendo compras no mercado livre, em qualquer produto. E também você pode estar pedindo aí esse valor emprestado aí para o mercado pago. E em alguns minutos o dinheiro é creditado na sua conta, ok? Aqui mais abaixo, tenha hoje mesmo o dinheiro que você precisa. Aí tem aqui abaixo, peça um empréstimo pessoal, é novo, né? Essa opção aqui é nova galera, do mercado pago, ok? E aí você vai vir aqui ó, dar um toque. Simule o seu empréstimo, né? Aqui ele pode te emprestar a partir de R$15,00, né galera? No meu caso aqui até R$600,00, né? Porque é o meu limite disponível. Aqui como exemplo pessoal, vou estar pedindo aqui R$70,00, né? Você seleciona o valor. Em seguida aqui você escolhe quantas parcelas você quer pagar. Coloca aqui R$70,00. Dou um OK. Aí tá aqui, né galera? Esse valor, você colocando em uma vez, você vai pagar R$81,97. Em duas parcelas, você vai pagar R$89,78. E assim vai, né? Você pode dividir em até 12 vezes aí com o acréscimo, né? Que vai desse total aqui ó, R$189,96, né? Um juro bem alto, né pessoal? Eu recomendo você pegar esse empréstimo, só se você estiver precisando muito mesmo, tá? Com muita urgência, tá? E nesse caso aqui galera, eu vou estar botando apenas uma parcela, né? Somente aqui para mostrar para vocês. Como é que a gente faz aí esse empréstimo pessoal, né? Utilizando aí o limite do mercado crédito disponível pelo mercado pago, ok? E aí selecionei aqui a parcela, né? Vou pagar aí em torno de R$11,96 de juro. Depois de tudo certo, eu vou vir aqui em continuar. Confirma se está tudo correto, né? Você vai ver aqui o valor que você vai receber. O valor que você vai pagar, né? A quantidade de parcelas. E você vai pagar no total, aí ele fala aqui o valor, né? R$81,96. Em seguida você vem aqui ó, pegar empréstimo. Muito simples, né pessoal? Muito rápido. Vocês podem ver aqui ó, você recebeu os R$70,90 na sua conta do mercado pago. Já está aí disponível esse valor na conta, ok? Aí em seguida você vai fechar aqui esse X, ó. Na parte superior esquerda. E aí pessoal, você vai voltar aqui para a tela inicial, né? Do aplicativo. Vocês podem ver aqui ó, atualizou agora, né? Beleza galera? Muito simples, muito rápido, né? É como eu falei pessoal, que o júri é bem alto. Você vai pegar esse valor se você estiver realmente precisando muito, né? Se for de extrema importância, ok? E é basicamente isso. Se gostou do vídeo, já deixa o seu like aqui abaixo. Se inscreva em nosso canal e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo, ok? Lembrando que toda terça e quinta, a partir das 19 horas, tem vídeos novos aqui no canal, tá bom? Vou ficando por aqui. Um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau, tchau.